Olá, sejam bem-vindos ao Saúde RS. Eu sou o Paulo Viana e todos os sábados eu te faço companhia aqui na Masper TV. No programa de hoje vamos falar sobre saúde do coração, saúde mental, prevenção de queimaduras e também no quadro Odonto em Pauta vamos abordar o tema implante dentário. Fique com a gente, o Saúde RS só está começando. E hoje para abrir o nosso bate-papo estou recebendo aqui no estúdio dois convidados especiais, o cardiologista Rafael Persegona e o profissional de educação física Hélder Rodrigues. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo Paulo. Muito obrigado Paulo pelo convite. Olá, doutor Rafael. Doutor Rafael é especialista e pós-graduado em cardiologia, chefe de cardiospitalismo do Hospital Mãe de Deus e preceptor da residência médica e da emergência cardioneurológica na mesma entidade. Élder Rodrigues é profissional de educação do Instituto de Medicina do Esporte, especialista em fisiologia para populações especiais, mestre e doutorando em ciências do movimento humano pela URGS e pesquisador do grupo de pesquisa em treinamento de força também pela URGS. Bom, para a gente começar, hoje vamos falar sobre a saúde do coração. Vamos falar sobre o mal súbito, um problema que afeta milhares de pessoas e também recentemente chamou muito a atenção, pois o cantor Luan Santana teve esse mal súbito que teve que cancelar um show recentemente e isso gerou muitas dúvidas da população. Doutor Rafael, para a gente entender o que é o mal súbito? Bom dia Paulo. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje, tentando esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. O mal súbito nada mais é uma entidade em que nos coloca em algo mais agudo, repentino, que o paciente vinha a ter. Dentro dessas causas, pode ser causas cardiológicas, causas neurológicas ou até mesmo metabólicas nesse contexto. Obviamente, a procura médica precoce é muito importante nesse contexto, sabendo que quando a gente fala de mal súbito e a gente envolvendo essas patologias, tanto cardiológicas, neurológicas, precisam ser tratadas de imediato. Existe um contexto e uma dúvida bastante frequente da população do famoso que às vezes falam, ah, o desmaio, né? Mas eu estava lá e desmaiei, né? E isso... E doutor, existe uma diferença de esmaio e mal súbito? Qual a relação? Se a gente for ver bem, é uma situação aguda, né? Tanto o desmaio é uma situação aguda, muitas vezes não se tem os pródromos que a gente diz. Existe a síncope, né? Que nada mais é que uma perda transitória da consciência, é caracterizada por um hipofluxo cerebral do paciente, que também pode ser diversas situações. A causa mais frequente, por exemplo, da síncope, né? Que nada mais é essa perda transitória e rápida da consciência, é a vasovagal, né? Ou seja, a neuromediada. Mas também pode ser ocasionada por desautonomias dos pacientes. Por exemplo, o paciente tem Parkinson, enfim, o diabético em si. E também por causas cardiológicas, que aí sim, são causas mais graves, né? E que tem... Corre risco de vida para o paciente. E quais são os sintomas? Normalmente, se a gente for falar da síncope, né? Em si, do famoso, assim, perda dessa consciência, Muitas vezes, se a gente tem a síncope, às vezes, neuromediada, enfim, que pode ser por causas situacionais, às vezes, nesses casos. Por exemplo, o paciente ficou muito tempo exposto ao sol, um tempo em pé, ou desidratado, né? Muitas vezes, é aquele paciente que pós-prandial, pós-alimentação, ou até tem casos que o paciente fazendo a barba, né? É a sensibilidade do seu carotídeo aqui, que nos dá uma... Esse quadro também da síncope, quando a relação a fazer a barba, a gente recebe muito pacientes dentro das unidades, e, muitas vezes, isso não se descobre naquele momento, né? Às vezes, o paciente faz um monte de exames, não se acha nada, e, às vezes, é uma coisa mais simples. Que nada mais é que a síncope, muitas vezes, na emergência, desses pacientes, um médico fazendo uma boa anamnese, uma boa conversa com o paciente, um exame físico, acredita-se que 50% já se faça o diagnóstico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é a importância, independente desse, vamos dizer assim, do mal súbito que se ocorra, que vá para o atendimento médico e seja avaliado por um médico. Bom, professor Helder, a gente sabe que a atividade física, ela é muito importante para manter a saúde do nosso coração. É importante fazer um rastreio de qualquer pessoa que será submetido à atividade física ali, quando a pessoa vá fazer uma atividade física? Perfeito, Paulo. É exatamente muito fundamental o check-up geral de saúde, levando em consideração, independente da faixa etária, se recomenda uma maior frequência do check-up, da avaliação ao longo dos anos, principalmente acima dos 40 e mais ainda acima dos 60 anos, mas o ideal é que a gente possa prevenir esse histórico e entender como funciona o corpo da pessoa para aí sim ela vir a praticar atividade física. Com isso, o check-up, procurando o seu médico de confiança, nos dá segurança para fazer uma boa prescrição de treinamento e dar continuidade para promover essa pessoa uma melhor qualidade de vida. E a atividade física, ela é contraindicada para pacientes cardiológicos? Não, na verdade, ela é indicada na reabilitação cardíaca e também em pessoas que já possuem doença cardiovascular. O exercício físico pode promover diversos benefícios para esses pacientes portadores de doenças cardiovasculares, dentre eles redução da pressão arterial, otimização da aptidão cardiorrespiratória, aumento da qualidade de vida, melhora do sono, aumento da capacidade funcional, aumento de força muscular, entre outros aspectos. Então, o exercício, desde que seja avaliado previamente, é totalmente seguro para esses pacientes. E existe um tipo de exercício físico específico para esse tipo de paciente? O paciente com a doença cardiovascular, de uma forma geral, ele tem exercícios que podem promover maior vantagem para aquela condição patológica que ele possui e a gente tem que entender o que seria mais efetivo para a progressão do treinamento dele. Ele pode realizar, por exemplo, o hipertenso, ele tem o treinamento aeróbico como um marcador muito importante para realizar uma hipotensão pós-exercício de forma aguda, logo após, e também de forma crônica ao longo do tempo. É bem importante, eu queria fazer um link aí já com a questão da atividade física, e existe uma dúvida muito frequente na população. Exemplo, o paciente infartou, agora ele não pode fazer mais nada, tem que ter cuidado. Ou o paciente que tem insuficiência cardíaca, não pode fazer mais nada, tem que ficar mais em repouso. Não, tem casos, então, claro, a avaliação junto ao médico e junto ao educador físico é muito importante. A recuperação desses pacientes, existem estudos, já que mostram uma diminuição até a questão de mortalidade, quando a gente coloca esses pacientes em programas de reabilitação cardiovanar, tanto os pacientes com insuficiência cardíaca como doença isquêmica, uma melhora significativa, principalmente uma melhora até no VO2, no máximo que eles avaliam. Então, isso é importante entender que não quer dizer que você teve um infarto ou tem insuficiência cardíaca, a tua vida parou. Pelo contrário, é o momento de se reorganizar, tanto o alimentar quanto a questão física. Isso, acompanhado por profissionais capacitados, vai lhe trazer muito, muito mais segurança. O acompanhamento multidisciplinar é fundamental. Então, a interação entre os profissionais com o objetivo único da melhora da saúde do paciente é fundamental. Então, de rotina, sim, nesses casos mais específicos, que envolvem principalmente a reabilitação cardíaca, a comunicação entre médico, paciente e o profissional de educação física é essencial. Doutor Rafael, toda a perda de consciência, o mal súbito, está relacionado a algum tipo de doença cardíaca? Não, existe uma diferença em que a gente, às vezes, se faz uma comparação, mas, como eu falei antes, existem as causas cardiológicas que, sim, essas preocupam mais, tem mais gravidade nesse contexto. quando a gente faz um comparativo, vou dar um exemplo para quem está assistindo, eu estou caminhando e, do nada, eu desmaiei, do nada, eu caí. Então, eu não tive nenhum, não sentia a visão turva antes, não sentia um mal-estar, nada, do nada, eu caí. E, muitas vezes, esse tipo de queda súbita, sem, às vezes, o que a gente diz, pródromos, essas cardíacas, muitas vezes, vêm associadas a traumas, obviamente, porque, diferente, às vezes, da vasovagal, que a gente diz, a síncope, o paciente, às vezes, sente um mal-estar, uma tontura, muitas vezes, ele tem tempo até de se agachar ou sentar, enfim. Nesse contexto das cardiológicas, e aí, tirando a sua dúvida, já é um pouco mais agressiva e, às vezes, ela é acompanhada por algumas arritmias e, muitas vezes, a gravidade é muito maior. A gente acredita também e alguns estudos mostram a questão do paciente ter esse desmaio, muitas vezes, ou deitado ou sentado. Se diz muito, assim, porque fala muito o contrário, às vezes, à questão mais vagal e pode-se sugerir muito mais problemas cardiológicos. Por isso que é aquela situação que a gente vê muitos pacientes, às vezes, teve um desmaio em casa, dependente do desmaio, ficar em casa, falar, não, não é nada, eu só tive mal-estar aqui, está tudo certo. O conselho é que vá, sim, fazer uma consulta médica, muitas vezes, vá numa emergência, num hospital mais próximo, para ser avaliado com mais detalhes. Doutor, e isso quando acontece em jovens? Porque é muito preocupante. Esse jovem, ele já vem, já, de algum problema cardíaco? A síncope em si, e principalmente a vaso vagal, que é a manda mais comum, e aí eu cito várias situações, por exemplo, ficou no sol, e às vezes se apresenta, às vezes, nas primeiras, dos 10 aos 30 anos, pode acontecer o primeiro episódio, até no jovem, e isso pode se apresentar de forma benigna, certo? Porém, quando a gente vai falar de algum problema maior, e assim, no jovem, para mal súbito, do ponto de vista cardiológico, isso preocupa muito, obviamente, preocupa mais por muitos problemas que podem ser congênitos, genéticos do próprio paciente, e talvez não foram diagnosticados. Exemplo, muitos dos exames, às vezes, você faz cardiológicos, exemplo, o ecocardio, talvez não identifique um problema estrutural, e o paciente tem um problema, que a gente diz, de canulopatia, problemas como, exemplo, doença de bugrada, né? Então, são doenças que podem vir a cometer o paciente com arritmias fatais, ou seja, com morte súbita, nesse contexto. E aí, sim, isso é diagnosticado, normalmente, com exames, como o electrocardiograma, que é um exame corriqueiro do nosso consultório. Então, essa importância de fazer aí, quando a gente fala da atividade física, do check-up, o check-up, ele tem como um padrão você fazer uma avaliação médica, obviamente, muitas vezes de dois em dois anos, até uma certa idade e após uma certa idade, anualmente. Isso no paciente que não tem, vamos dizer assim, problemas de saúde, enfim. Cada problema de saúde, o médico, muitas vezes que acompanha o paciente, vai organizar o tempo e o retorno desse paciente. Doutor, para a gente encerrar, dicas de cuidados com a nossa saúde do coração? Tendo em vista que uma prevalência aumenta cada vez mais de obesidade, diabetes, a gente sabe que a prevenção nesse contexto, muitas vezes eu diminuo em até 80% das doenças cardiovasculares, sendo que muitas vezes 40% eu diminuo até o câncer, se eu mudo e tenho uma qualidade de vida adequada. Aqui nosso educador físico para falar, mas você ter um hábito de atividade física saudável, uma alimentação organizada, o peso, tentar se manter sempre num peso adequado, uma boa noite de sono, diminuir a questão dos estresse, e um bom controle da glicemia no seu sangue e pressão arterial, isso traz uma proteção significativa. Professor Helder, dicas também ali de atividade física agora para o inverno? A gente está chegando a uma época que o clima impacta bastante, principalmente nas atividades físicas ao ar livre, então é importante a gente ter alguns cuidados para evitar problemas decorrentes da atividade física, das lesões, enfim. Então, bom aquecimento, então valorizar esse momento para manter o corpo aquecido, apto para a realização da atividade física, boa alimentação prévia ao treinamento, boa hidratação prévia ao treinamento. No inverno, geralmente as pessoas acabam tomando menos água, e é importante fomentar também esse controle hídrico. Paralelo a isso, manter bem agasalhado, principalmente a região central, no que envolve principalmente ali o coração, o tórax, para evitar esse frio excessivo e cuidar as extremidades. Então, proteger bastante as mãos, os pés, as orelhas, cabeça, para a realização da atividade física. Isso são formas que a gente pode permanecer numa atividade física ao ar livre ou até em ambientes fechados, em segurança no inverno. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Saúde RS. Eu que agradeço o convite, Paulo. Dr. Rafael, obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço e espero estar mais vezes aqui com vocês. E vamos para um breve intervalo e logo voltamos com o Saúde RS. E estamos de volta com o Saúde RS, aqui pela Masper TV. Nesse bloco, vamos falar sobre saúde mental, um assunto muito importante. Comigo aqui no estúdio, tenho o prazer de conversar com a psicóloga Pâmela Soares, psicanalista e presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Bom dia. Obrigado, Pâmela. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Agradeço o nome de toda a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Pâmela, para a gente começar, quais os impactos à saúde mental e como lidar com eles nesse período aí que a gente está vivendo pós-enchente no Rio Grande do Sul? Bom, Paulo, é importante que a gente possa entender que esse é um momento do desastre, que ele não começou exatamente quando começaram as enchentes, as inundações, mas ele é um processo que se deu antes, já, antes desse um mês e ele também continua. E a gente precisa entender esse processo, o desastre, como um processo justamente para continuar com as ações de cuidado. Então, teve muitas mobilizações durante esse tempo, de voluntários, de profissionais, é importante que isso siga, porque a dimensão desse desastre, ele segue. Então, isso porque um desastre, ele é vivido como uma crise, algo que a gente não está preparado para viver. Então, a intensidade disso é muito superior aos nossos recursos internos. Então, por isso também, cada pessoa vivencia de uma forma diferente e leva um tempo diferente também para poder passar por esse processo. E é importante também que a gente possa entender que as reações, emoções que as pessoas têm nesse momento, elas são reações esperadas e naturais frente àquilo que não é normal. Se é algo que eu estou dizendo que é vivido como um susto, como algo inesperado, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com aquilo, que é importante a gente também não patologizar, que a gente possa entender isso como um sofrimento psíquico, dar um olhar para isso especial, poder acolher essa pessoa, amparar e possibilitar momentos de escuta, e isso não só por profissionais da saúde, mas por toda a sociedade, para que essa pessoa possa ter a possibilidade de contar pelo que ela passou, não de uma forma intrusiva, mas que aquilo que ela viveu de uma forma tão impactante, que isso sobrecarrega o psiquismo, possa então ser narrado e que, às poucas, as pessoas possam dar um outro sentido para aquilo, retomar suas tarefas, reconstruir as suas vidas. É com ansiedade. O que é, para a gente entender? Bom, primeiro é importante a gente poder fazer uma separação, porque, por exemplo, muitas pessoas do interior do estado passaram recentemente, em setembro do ano passado, por uma situação também de desastre. Então, as pessoas recentemente estavam reconstruindo as suas vidas, as suas casas, então é natural que essas pessoas frente a uma nova situação, que elas ainda estavam tentando elaborar, elas tenham ainda mais esses efeitos, essas emoções que a gente estava se referindo como naturais desse processo de desastre. Mas a gente sabe que pessoas que não passaram diretamente por essa situação também estão ficando mais ansiosas, angustiadas, com temor de que possa acontecer isso nas suas regiões. E é algo que a gente pode ver cada vez mais acontecer com o efeito todo desse aquecimento global. E é muito importante para isso que as pessoas possam ser informadas sobre o que é esse aquecimento global, por exemplo, e também preparadas. Porque a gente precisa entender também o desastre, ele é vivido de uma forma tão intensa porque as pessoas não estavam preparadas para isso. E as pessoas precisam ter uma informação, capacitação para poder, diante de um alerta, por exemplo, da defesa civil, elas poderem sair de suas casas, elas possam fazer essa movimentação ou saibam para onde elas podem recorrer, para onde é que elas podem ir. E quais são os sintomas? Então, tanto na questão dos desastres quanto também nessa questão do eco-ansiedade, a gente precisa fazer também essa divisão. O que são emoções e sentimentos esperados frente a uma situação? Muitas pessoas relataram sentir tristeza, medo, angústia, uma desesperança muito grande e a gente precisa olhar isso como algo natural de um sofrimento psíquico frente a uma situação muito difícil, muito dolorosa. As pessoas perderam, então, suas casas, as suas memórias, porque as casas e os bens não são só materiais, são aquilo que a pessoa tem de bem simbólico, de construções na sua vida. As referências também são, não só do lugar onde é a sua casa, mas a vizinhança, qual é a rotina delas, e isso foi descontinuado. Então, essas emoções todas, elas são naturais e esperadas frente a essa situação. existem estudos que falam que 75% das pessoas afetadas em desastres, elas vão conseguir com seus próprios recursos, aos poucos, mediante o acolhimento, o amparo, a escuta, poder lidar com aquela situação. E 25% tem maior índice, maior probabilidade de um adoecimento. Por isso que é tão importante a gente poder, ao contrário do que se entende socialmente, de que a gente não pode falar sobre aquilo. O que é uma reação normal da sociedade? Ah, mas isso vai passar, o importante é que tu tá vivo, você vai reconstruir. E a gente precisa validar o que a pessoa está sentindo. Poder legitimar o que ela passou. Então, é muito difícil e muito adoecedor, por exemplo, quando a gente fala e culpabiliza o sujeito. Bom, isso aconteceu contigo porque tu mora em tal local que você não deveria morar. Isso invalida o que aquele sujeito está sentindo e isso tem um papel de acentuar essa possibilidade de adoecimento. Então, é bem importante isso, né? De a gente poder dar palavra, de a gente poder escutar e escutar realmente com atenção aquela pessoa. Qual o papel da sociedade no Rio Grande do Sul de psicologia frente ao que estamos vivendo? Bom, a sociedade de psicologia, desde o início, então, ali de maio, fez um ciclo de debates e preciso aqui também mencionar junto com o pessoal da RAP, que é a rede de atenção psicossocial e também da psicologia do La Salle, então, com vários profissionais que têm experiência em vários outros desastres para a gente poder levar capacitação para os psicólogos e profissionais da saúde. Porque a gente entende que num desastre, numa situação como essa, as pessoas têm que ter um amparo e um cuidado nas primeiras horas e primeiros dias, justamente para mitigar e diminuir as chances de adoecimento posterior. Então, a gente dá um olhar para esse sofrimento que a pessoa está passando naquele momento. E isso vai desde coisas básicas, inclusive de alimentação, de recursos como água, até uma escuta para que a gente possa dar conta disso. Então, a gente fez uma série de ciclos de debates e também grupos de acolhimentos aos profissionais de psicologia, aos estudantes para que a gente pudesse dar esse olhar para quem está justamente oferecendo a sua escuta. Porque assim como as pessoas não estavam preparadas para passar por essa situação, existe já na psicologia esse olhar para emergências e desastres, mas isso é uma área muito nova. Então, muitos profissionais que estavam se voluntariando não tinham ainda esse preparo. Então, a Sociedade de Psicologia rapidamente, junto com a RAP, com a Psicologia do La Salle, preparou esse ciclo de debates, esses grupos de roda de conversa para que os profissionais pudessem estar capacitados e não só lidar com a sua boa vontade de estar nesses locais, mas também saber tecnicamente como agir, justamente para poder auxiliar a população e não sim produzir um trauma, um adoecimento. Então... Sim. Para a gente encerrar, dicas de cuidados com a saúde mental. Então, primeiramente, é muito importante que a gente mesmo e aqueles que estão próximos a nós, que a gente possa escutar e poder falar e se dar conta das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Isso de sem ser invasivo e sem também ter um julgamento, que eu falava há pouco. Então, é muito importante isso para a gente poder entender o que é um processo normal frente a essa situação e como que a gente pode aos poucos ir retomando aquilo que faz sentido para nós, a nossa rotina, reconstruindo nossas vidas, podendo também às vezes ajudar outras pessoas que estão ao redor, mas sempre podendo entender que a gente também tem que fazer esse autocuidado que tu se refere, que é a gente poder estar na situação, mas também entender qual é o nosso limite. Como reconstruir a nossa vida, mas entendendo que as coisas não vão rapidamente se normalizar. e como eu falei lá no início, isso é um processo, o desastre é algo que não começou agora e que também não termina, então é um processo e a gente tem que se respeitar. O que a gente pode neste momento fazer? Mas é importante que isso seja, vamos dizer, uma conversa, um olhar interno do que faz sentido para cada um, não pode vir de fora para dentro. A gente tem também essa tendência a dizer, bom, vai dar uma volta ou vai assistir televisão e nem sempre isso vai fazer sentido para outra pessoa. Então, que cada um possa se conectar com aquilo que faz sentido para si nesse momento e que é possível fazer também. Pamela, obrigado pela sua participação aqui, Saúde RS. Muito obrigada. E vamos agora para o nosso quadro Odonto em Pauta. Odonto em Pauta. Oferecimento Eder Ritner Center Odontologia. No quadro Odonto em Pauta de hoje, vamos falar sobre implante dentário. Comigo, aqui no estúdio para falar sobre esse assunto, Dr. Eder Ritner, cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, mestre em odontologia, doutor em gerontologia biomédica pela PUC. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado, Paulo, por essa oportunidade. Espero que tenhamos uma boa conversa sobre implante odontista e sobre odontologia. Doutor, para a gente entender o que é implante dentário e para que serve? Então, o implante dentário, na realidade, com o advento da osteointegração e do titânio, houve a possibilidade de o implante ser colocado não na raiz do dente, mas assim sob um pino de titânio. Então, na realidade, o implante dentário é a parte que suporta o dente e essa substituição da raiz para o implante consegue trazer uma mastigação, um aspecto estético que você não conseguiria anteriormente com a prótese removível. E tem idade para colocar? Qualquer pessoa pode fazer? Olha, existe uma idade mínima que é o desenvolvimento do osso, o desenvolvimento ósseo que realmente ocorre, finaliza em torno de 17 a 18 anos. Então, antes disso, o implante dentário não fica recomendado. Agora, em relação à idade, não tem tempo limite, porque hoje o implante dentário serve muito, inclusive, para pacientes acima de 80, 90 anos que não conseguem ter uma mastigação eficaz. Então, muitas vezes, é até um preconceito nós termos com o idoso que o implante não vai funcionar, que não vai dar certo, mas na realidade, a taxa de sucesso no idoso é a mesma do adulto jovem. então, claro, tem que avaliar a condição sistêmica, a questão médica, eu acho que isso é muito importante, mas assim, não existe tempo limite e sim uma condição médica que pode não indicar ou talvez uma estrutura óssea que às vezes precisa de algum tipo de enxerto ou algum outro complemento. E o procedimento é seguro? Olha, a implanta odontia hoje entrou no hall de procedimentos de consultório odontológico, praticamente de rotina, porque hoje é um método eficaz que consagrado, ou seja, tem uma taxa de sucesso bastante alta. Então, fazendo uma boa avaliação médica, como qualquer procedimento cirúrgico, ela é relativamente muito segura, claro, dependendo do número de implantes, se você vai ter implantes marcada inteira, você vai precisar ir para bloco cirúrgico, você vai precisar de enxerto, o nível de complexidade vai aumentando e o número de risco também, mas é o risco de como todo procedimento cirúrgico, de infecção, de hemorragia, como qualquer outro procedimento. E após feito a cirurgia, é possível mastigar normalmente? Olha, então assim, o paciente ele precisa usar a boca para mastigar, para se alimentar, para se comunicar. Então, hoje existem inúmeros recursos onde depois da cirurgia que você consiga fazer uma mastigação, talvez com uma restrição de consistência, uma consideração a respeito da temperatura, mas o paciente consegue se alimentar com algumas restrições e sempre se coloca algum tipo de provisório, algum artifício que ele mantenha uma sociabilidade. Então, hoje, ninguém consegue mais ficar sem dente, né, Paulo? Nem em casa. Sim. Então, hoje existe inúmeros recursos onde você consegue colocar uma provisória, que consegue fazer alguma adaptação para que o paciente realmente se mantenha associável e se mantenha mastigando. doutor, e quais os cuidados a pessoa deve ter quando for procurar um especialista, uma clínica odontológica para fazer esse procedimento? Então, eu acho bem interessante na questão da implanta odontia, de repente, tentar pesquisar esse profissional, se ele tem uma formação específica na área, se ele tem já um know-how na área da implanta odontia. Eu acho que é bem importante, de repente, ver também se a clínica tem condições sanitárias, às vezes, eu acho que é bom dar uma olhada para ver se realmente é um ambiente adequado para uma cirurgia. Então, eu acho que vale a pena realmente tentar, sentir segurança no profissional, alguma dúvida, fazer uma segunda opinião com outro profissional. Então, eu acho que é bom realmente ter alguns cuidados como de qualquer outro procedimento médico, realmente checar a credibilidade do profissional ou da clínica. eu acho que isso é bem importante realmente porque isso dá realmente, influencia muito no sucesso do implante. A execução, o tipo de material, o planejamento, a questão de quanto que esse profissional motiva o paciente também para a higienização, quanto que esse profissional realmente prescreve medicamentos adequados para o pós-operatório. então, hoje nós temos boas escolas de implanta de um tia, e isso aí realmente é trabalhado dentro do conteúdo programático. Agora, quanto que ele também, esse profissional, consegue implementar isso tudo, eu acho que é um grande desafio. Doutor, para a gente encerrar, dicas de cuidados com a nossa saúde bucal. Olha, eu acho que hoje o estresse, hoje, é um dos maiores fatores que influenciam a nossa vida diária. Então, eu acho que a questão do estresse hoje atua muito no ranger dos dentes, que é o bruxismo. Hoje, as pessoas também, a postura do celular, com a questão da postura, também acaba afetando muito a articulação. Então, muito paciente com bruxismo pela postura do celular, o estresse crônico, a qualidade da escovação e da higienização. Será que você tem um tempo adequado pela manhã para fazer uma boa higienização? Não faz muita força na higienização? Hoje, também, o descontrole de tempo de refeição, eu acho que você come muito na rua, você come fora, então, você tem que ter uma logística, hoje, de higiene adequada à sua mobilidade. Então, é bem importante, realmente, manter dentro desse caos todo de trabalho, de vida diária, você conseguir manter uma higienização eficaz. Eu acho que que não pode perder o hábito da higienização, porque realmente a conta um dia chega, se você não cuidar os dentes, você vai ter cário, você vai ter problema de saúde dentário e é uma consequência natural de quem não conseguir fazer uma boa higienização. Doutor Éder, obrigado pela sua participação aqui no quadro Odonto e Pauta do Saúde RS. Tá bom, muito obrigado, Paulo, hein? Espero que seja um primeiro encontro de muitos. E até o próximo encontro. Ok, obrigado. E estamos de volta com o Saúde RS aqui pela Masper TV. Estamos no junho laranja, mês de prevenção às queimaduras. Comigo aqui no estúdio para falar sobre esse assunto, eu recebo o doutor Andrei Barros da Silva, médico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cirurgião geral pelo Hospital Ernesto Dornelis, médico residente em cirurgia plástica do Hospital São Lucas da PUC-RS e médico intervencionista do SAMU Porto Alegre. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua participação. Bom dia, Paulo. Obrigado pela oportunidade então de estar aqui conversando. Doutor, para a gente começar, gostaria de comentar sobre um dado super interessante da sociedade brasileira de queimaduras que cerca de um milhão de pessoas anualmente sofrem queimaduras dentro da própria casa. O porquê esse dado aumenta ano a ano? Então, Paulo, as queimaduras são uma ocorrência, um acidente geralmente que acontece que é muito grave e que vem aumentando ao longo dos anos e elas estão associadas a vários fatores, diversos fatores como, por exemplo, baixo nível socioeconômico das pessoas, baixos níveis de instrução, instrução tanto dos adultos como das crianças. E esses fatores acabam aumentando então os acidentes com queimaduras. A gente tem esse dado, então, uma estimativa de um milhão de pessoas por ano sofrendo queimaduras no Brasil e desses cerca de 100 a 150 mil pessoas vão procurar atendimento médico. Dessas que procuram atendimento até 2 mil, 2 mil e 500 pessoas podem vir a óbito por complicações ou agudas ou a longo prazo mais crônicas das queimaduras. Doutor, uma coisa que me chamou bastante a atenção os números são mais crianças, idosos que sofrem esse tipo de queimaduras? As crianças representam até 30% dos pacientes que sofrem queimaduras e isso está muito associado a acidentes domésticos. Então, a maioria das queimaduras acontecem em casa e o local da casa em que elas mais ocorrem é a cozinha, a cozinha, o ambiente doméstico que mais tem esse tipo de acidente. Nas cozinhas acontece muito de queimadura por escaldamento que seriam, por exemplo, cabos de panela para fora do fogão, recipientes inadequados com líquidos quentes e acabam sofrendo esse tipo de queimadura. Dos adultos, homens sofrem mais queimaduras do que mulheres, o principal agente é álcool dessa queimadura e dos idosos, são mais idosos do sexo feminino que sofrem queimaduras também, a maioria por acidente doméstico. Então, a maioria das ocorrências são em casa. Para a gente entender o que são as queimaduras? As queimaduras são feridas ou lesões que são causadas por diversos agentes. Então, elas podem ser causadas por agentes físicos como calor direto, chama aberta, líquidos quentes ou também por agentes químicos como produtos químicos, ácidos ou também lesões por frio ou até mesmo por radiação, radiações ionizantes, não ionizantes. Então, queimaduras são esse tipo de ferida que pode acometer nossos tecidos como a pele em todas as suas camadas, o subcutâneo que é a gordura, tecido muscular, até mesmo o osso. Então, são essas lesões que podem acontecer em qualquer tecido do nosso corpo. E como as queimaduras são classificadas? Elas são classificadas por profundidade e por extensão. A profundidade é determinada pelos tecidos que foram acometidos. Então, nossa pele tem três principais camadas. A mais superficial é a epiderme, a camada média é a derme e a camada mais profunda seria a hipoderme ou subcutâneo que é a gordura. As que atingem a primeira camada epiderme são as queimaduras de primeiro grau, as que são, por exemplo, a queimadura solar, que é uma queimadura que dura ali cinco a sete dias até que haja cicatrização e resolução. As de segundo grau são as que atingem a derme e podem ser de segundo grau superficial ou profundo. E essas de profundo podem deixar cicatrizes definitivas, podem precisar também de tratamento cirúrgico no hospital ou no centro especializado. E as de terceiro grau são as que atingem a gordura ou até mesmo o músculo e o osso, que são queimaduras gravíssimas que colocam o paciente em risco de vida e necessariamente precisam de cirurgia para a sua resolução. Quanto à extensão, o paciente pode ser um grande queimado se ele tiver 20% do seu corpo ou mais com queimaduras de segundo grau ou se ele tiver 10% do seu corpo ou mais com queimaduras de terceiro grau. E essa classificação de extensão e profundidade da queimadura determina a gravidade do paciente. Então, pacientes acima de 30, 40% de corpo queimado têm uma chance de óbito muito grande. E a queimadura de primeiro e segundo grau, elas acontecem mais dentro de casa e a de terceiro grau, elas são aquelas queimaduras pelo fogo de uma casa, um apartamento, como funciona? As queimaduras de primeiro grau, a grande maioria delas são causadas por radiação que seria pela luz do sol. Então, são aquelas queimaduras solares que a gente fica com a pele vermelha, com dor, que é um estado inflamatório da pele em resposta a essa agressão sofrida pelo sol. também pode ser por líquido quente, água quente, leite. E aí, como eu falei, são queimaduras que são mais superficiais que vão durar de 5 ou 7 dias e não ficam com cicatrizes. As de segundo grau também podem ser causadas por líquidos, por chama aberta, por contato com metais quentes, superfícies quentes. Essas aí vão durar até 14 dias para cicatrizar, vão fazer bolhas, podem infeccionar. Essas queimaduras acontecem, a maioria também, no ambiente doméstico. E as de terceiro grau também podem ser em ambiente doméstico, que são as mais graves, as mais profundas. E elas acontecem quando a pessoa fica por um tempo mais prolongado, sendo expostas ao calor, ao agente que vai causar queimadura. Então, uma pessoa que está sofrendo uma queimadura em contato com, por exemplo, com uma superfície aquecida, ela vai fazer aberto de segundo grau, porém, se ela permanecer por mais tempo em contato com essa mesma superfície, a queimadura evolui para terceiro grau. Então, às vezes, a diferença somente é o tempo de exposição. Então, pessoas que ficam enclausuradas em algum local, ficam presas em algum local e acabam que fazem uma queimadura pior. E as queimaduras também elétricas, descargas elétricas, arcos voltaicos, curto-circuitos, essas queimaduras elétricas também costumam fazer terceiro grau. E quais são as complicações de cada uma? As queimaduras de primeiro grau geralmente não complicam, elas têm uma resolução espontânea, acabam se melhorando sozinhas, sem muitas medidas, somente medidas de suporte. As queimaduras de segundo grau precisam de mais cuidados, então, cuidado imediato para quem está em casa seria de resfriar o tecido que foi afetado, a pele, por exemplo, colocar em água corrente, água limpa para lavar e resfriar a pele e cobrir com curativo seco, um pano seco até buscar atendimento. As queimaduras de terceiro grau geralmente são mais complexas, o cuidado é o mesmo, mas são todas as queimaduras que precisam de atendimento médico de urgência. Então, a pessoa vai fazer essas medidas iniciais e vai ter que buscar o atendimento. Nos cuidados dentro do hospital, claro, vai envolver uma série de intervenções de medicamentos, de reposição de fluidos, de curativos especializados, de procedimentos realizados na emergência, cirurgias realizadas no centro cirúrgico. Então, a queimadura envolve cuidados muito intensivos, dependendo da sua gravidade e por um longo período de tempo. Doutor, e qual é o tratamento de cada uma? Então, o tratamento para queimaduras de primeiro grau, por exemplo, que a gente tem como maior exemplo a queimadura solar. Seria, em casos com mais exuberância da queimadura, pacientes que ficam com muita dor, pele muito vermelha, seria passar até mesmo aquele gel pós-sol, que ele ajuda a resfriar um pouco mais a pele, dá uma sensação de frescor, diminui aquela queimação que a pessoa tem na pele. Também tem casos que pode se prescrever uso de anti-inflamatórios, mas isso tem que ser feito sob supervisão médica, não usar eles por conta, mas dependendo do caso, sob avaliação médica pode melhorar o quadro. E aí partindo então para a queimadura de segundo grau, o tratamento dela consiste, dependendo do local, da extensão, em fazer reposição de fluidos, porque a pessoa perde muito líquido, como perde a superfície de proteção na pele, fluidos, analgesia, porque a queimadura de segundo grau dói bastante, ela dói muito, muito, muito para o paciente. Então analgesia potente, medidas com curativos especiais, às vezes ir para o bloco cirúrgico e realizar a retirada que chama incisão da queimadura, que a gente retira a área queimada que não é mais viável, às vezes precisamos fazer enxerto de pele também, retirar a pele de algum local do corpo para cobrir aquele local da queimadura que não tem mais pele e a de terceiro grau necessariamente vai ter que ser feita essa reposição na pele. A de terceiro grau nunca vai cicatrizar, porque todo o tecido já não é mais viável, já morreu aquela pele. E a queimadura pode levar a óbito do paciente? Com certeza, nós temos muitos pacientes dependendo da profundidade e extensão que tem uma chance aumentada de óbito. E porquê? Pacientes que tem acima de 30%, 40% de superfície do corpo queimada, eles começam a ter uma chance muito grande de óbito por vários fatores, porque a queimadura não envolve somente a pele, só o que a gente está enxergando, mas ela também afeta vários órgãos e vários hormônios dos nossos sistemas. Então, por exemplo, a pessoa pode começar a fazer uma insuficiência dos rins de forma aguda depois da queimadura, ela pode começar a fazer uma insuficiência do coração, ela pode começar a fazer nas próximas semanas sepsis, que é a infecção, por não ter mais aquela barreira da pele, aquela proteção. Então, são todos fatores que podem levar a pessoa a óbito. Tem fatores que podem fazer a pessoa entrar em óbito até mesmo nos primeiros 30 minutos a uma hora em casos de queimaduras graves do rosto, do pescoço, que são queimaduras que vão comprometer a respiração da pessoa. Então, tem algumas queimaduras com medidas que são mais urgentes para que o paciente não fique nesse risco de óbito. E as pessoas também, elas sofrem algumas alterações que vão durar dois, três anos. Então, a gente vê nos estudos que as pessoas vão ter alterações no coração, nos rins, na urina, nos hormônios por até dois, três anos depois de uma queimadura grande. Elas seguem tendo essas alterações em todo o seu metabolismo. Então, a queimadura é uma doença que acomete não somente a pele, mas vários sistemas no nosso corpo e isso pode perdurar por bastante tempo ainda depois do evento. Doutor, tive uma queimadura de terceiro grau após o tratamento, vida normal? Então, o acompanhamento dos pacientes que sofrem queimaduras de terceiro grau ou de segundo grau profundo é um acompanhamento multidisciplinar. Não é uma coisa que eu fiz um curativo durante um período no posto de saúde e vida normal. São pacientes que vão ficar com vários estigmas, várias sequelas e eles precisam ser acompanhados depois por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, às vezes fonodiólogos ou odontologistas, vários e vários profissionais, psicólogo muito importante também para o paciente e para a família, porque são pacientes que vão ter uma transformação nas suas vidas, dependendo da queimadura, da extensão, do local que foi queimado. Então, eles ficam com limitações, podem fazer retrações, não conseguir, por exemplo, abrir totalmente os braços, estender o pescoço, às vezes fica com retração aqui no pescoço. Então, são pacientes que vão ter alterações na sua auto-percepção, na sua imagem, que vão ficar com cicatrizes grandes, com deformidades grandes, às vezes ficar sem cabelos, dependendo se queima o couro cabeludo. Então, são pessoas que vão ter vários estigmas e vão acompanhá-las por um bom tempo, além também de, muitas vezes, ficarem incapacitadas para o trabalho. Isso é uma coisa importante e mostra como as queimaduras também têm um impacto econômico grande para as pessoas e para o país. Então, pessoas que ficam incapacitadas de trabalhar, que não fazem mais parte da população economicamente ativa, isso traz impacto para todos. E qual a importância da campanha Junho Laranja em relação à prevenção? Essa campanha é muito importante, porque a prevenção nós vemos hoje como uma principal medida capaz de transformar esses números, de diminuir esses números de pacientes com complicações, de queimaduras, com óbitos até mesmo. E nós vemos até nas crianças um potencial grande de conscientização, porque nas crianças na idade pré-escolar, escolar, elas estão bem suscetíveis a novas orientações, a novas instruções. E, como falei, 30% dos queimados são crianças. Então, crianças que já têm essa orientação desde a escola, com projetos iniciando desde cedo, elas já conseguem ter instruções básicas, coisas simples, fáceis de se entender, que podem evitar acidentes que vão deixar sequelas para o resto da vida, tanto na criança quanto na família. Medidas, por exemplo, como não se deixar a cabo da panela para fora do fogão, se colocar tampa nas tomadas, não deixar líquidos quentes em vasilhame sobre a pia, não deixar ter contato com produtos químicos, produtos de limpeza também. Todas medidas, pelo menos, para crianças evitarem esses acidentes. E nos adultos são medidas de conscientização, como, por exemplo, evitar fazer aquecimento da casa com o uso de velas, com o uso de fogo em locais não apropriados, o uso de combustíveis como querosene ou álcool para se colocar fogo e para aquecer a casa em dias de inverno, agora, como a gente vai começar a ter frio. Então, todas essas medidas evitariam grande parte desses acidentes, grande parte desses incêndios e queimaduras, ou também parte desses acidentes com líquidos quentes, com superfícies quentes. Quais hospitais em Porto Alegre são referência no atendimento a queimaduras? Porto Alegre tem dois hospitais, então, com referência para pacientes para trauma e para queimaduras, que é o Hospital de Pronto Socorro e o Hospital Cristo Redentor, sendo que o Hospital de Pronto Socorro conta com uma UTI de queimados também, além do centro de queimados. Doutor, sofri esse tipo de acidente dentro de casa, o que fazer? Bom, nos casos de acidentes em que a superfície corporal seja grande, uma queimadura grande, ou em casos que a queimadura pegou articulações, como, por exemplo, a mão, punho, cotovelo, joelho, calcanhar, ou queimaduras que peguem o rosto, o pescoço, área genital, todas essas queimaduras são consideradas graves, áreas muito delicadas que podem precisar de tratamento especializado. Então, todas essas áreas, com certeza, deve-se procurar atendimento médico. Nos casos em que a gente tem queimaduras focais, pequenas, uma queimadura no braço, se forem casos mais simples, podem ser tratados com essas medidas que a gente orientou. Se forem casos com queimaduras muito doloridas, com muitas bolhas, com aspecto mais feio, pode-se também procurar atendimento médico para ter, pelo menos, as orientações iniciais e começar as medidas. E nos casos de risco de vida, de queimaduras muito grandes, incêndios de grandes proporções, aí sim, precisa de atendimento médico de urgência que pode se fazer o contato com o SAMU, por exemplo. E o que não fazer de jeito nenhum? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam usando ali café, pasta de dente, isso aí, negativo, né? Exatamente. É muito importante a gente sempre dizer o que não fazer, porque sempre a gente recebe pessoas que colocaram pó de café, pasta de dente, alguma pomada que acharam em casa e colocam ali em cima, tudo naquela tentativa de tratar, passar algum agente tópico ali achando que vai ajudar. E muitas vezes pode ser um agente mais agressivo do que qualquer coisa. Então, como eu falei, a gente perde a cobertura da pele, dependendo da queimadura, e se coloca ali pasta de dente, o café, a gente acaba agredindo muito mais aqueles tecidos, aumenta as chances de infecção, aumenta a agressão, depois vai ter que ser tudo muito lavado no hospital para te conseguir tirar, que não consegue tirar muito fácil depois. Então, é não colocar nenhum agente tópico, não colocar nenhuma pomada, não colocar nenhuma substância, pasta de dente, pó de café, açúcar, várias coisas que as pessoas colocam, nunca fazem nada disso. A única coisa é lavar em água corrente, enxugar com uma toalha limpa, e aí buscar o atendimento. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar sempre nas queimaduras é retirar todos os acessórios e objetos, retirar todos os anéis, pulseiras, relógios, porque existe uma tendência, dependendo da queimadura, de começar a inchar os locais queimados. Então, por exemplo, se eu tive uma queimadura da mão, eu tiro o relógio, tiro o anel, aliança, o que tiver, porque depois que está inchado a gente não consegue mais retirar. Então, é mais um transtorno, mais um risco depois de ter que tirar, serrar alguma coisa, no hospital. Então, é muito importante tirar a pessoa do local que está quente, que está com os agentes que estão causando queimadura, e retirar da pessoa os agentes que podem prolongar, perpetuar esse processo. Assim como também roupas, retirar a roupa do local que está queimado, porque às vezes tecidos sintéticos prolongam a queimadura. Doutor André, obrigado pela sua participação aqui no Saúde RS. Obrigado, agradeço a oportunidade então de compartilhar um pouquinho de orientações, desses dados. acreditam que são todos muito importantes para a gente diminuir esses números de pacientes queimados, de complicações, e a gente tem esperança que consiga conscientizar, até pelo meio do canal aqui, esse canal de conversa contigo, conscientizar as pessoas dessas medidas para o dia a dia. O Saúde RS de hoje fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui, na Masper TV. Até lá. Tchau. Saúde RS Oferecimento Hospitalize Soluções em Gestão Médica de mim a verdadeira Além de sermos em chamada número 5 da Baitona e abali senador ou ok é